Fala galera, beleza? Aqui me fala o Luiz e hoje tamo pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil Galera, e é o seguinte, no vídeozão de hoje vou estar fazendo a review do Sapman Mítico, urbano, de fogo, que está atualmente em evento de procriação Também tinha células no Monster Wood dele há pouco tempo Ele tem também células, ele lá no livro Super Dream Amigos E ele também está com células nas missões diárias Então mano, muito evento com esse nosso querido Sapman O evento de procriação dele, se eu não me engano ainda está rolando Aqui ó, Pandaken Master Pace, você dá uma olhada aí depois nesse evento, beleza? Hoje a gente vai refazer a review deste monstro no nível 110 E testar ele em batalha também, na masmorra de sobrevivência ali Que está bem complicada, vamos ver como é que ele vai se sair E aí a gente vai fazer a review dele completa, ver se compensa tal pano Como é que é este monstro e tudo mais, beleza? Antes de começar o vídeo, obviamente, não esqueça daquele likezão que é muito importante Se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho se não estiver ativado Para quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado no seu celular E sem mais delongas, vamos começar o vídeozão de hoje Bom galera, vamos lá então O Sapman aqui eu coloquei no 110, tá? Já tenho células o suficiente para mandar ele para o 110 Porque minha equipe comprou algumas joias e eu ganhei células dele Também eu assisti vídeo no Monster Wood Eu também fiz ele no evento de procriação Então eu fiz bastante célula dele e consegui mandar ele já para o 110 Ele ficou aqui no nível 110 sem nenhuma runa Com uma força de 12.528 Uma vida de 138.548 Uma velocidade de 8.220 200 resistência, beleza? Normal para um nível 110 Mítico Características do nosso querido Sapman No rank 0 ele é imune a atordoamento Que é uma característica interessante Na imunidade a atordoamento e mega atordoamento No rank 1 ele é imune a ignição e combustão Tá bom? E no rank 3 ele é imune a atordoamento Imune a ignição e combustão E no início da partida ele começa a partida com a imunidade a congelar As características dele lembra bastante o Bum Chakalaka Que foi o mítico corrompido que veio no passe mais caro E era um monstro bom só que não tinha características muito boas Então este monstro lembra muito o Bum Chakalaka Até em design me lembrou o Bum Chakalaka Eu não sei se tem alguma referência mas eu acho que não, beleza? Só foi uma coincidência mesmo Ok? Então tá aí o Sapman Bora lá galera, bora para as habilidades dele aqui Ele tem o Grana de Lava Gera dano de fogo moderado a todos os inimigos E aplica combustão a todos os inimigos Tempestade, Lily e Moguay Causa dano de fogo moderado a todos os inimigos É o grupal mais forte dele Abacaxis flamejantes Causa dano de fogo moderado a todos os inimigos E aplica ignição a todos os inimigos E o ML, mas causa dano lendário baixo ao inimigo E dá uma rodada extra para si mesmo, ok? Ele tem aqui também o Não Queime Minha Casa Que aplica ignição, combustão a todos os inimigos Só que não causa dano, né? O dano vai ser só pelas torturas Tem aqui também o Persecção Que remove 35% da vida total do inimigo Tem o Atacante de Fogo Que causa dano baixo de fogo a todos os inimigos Grupal sem recarga E o Olá Pandas Causa dano físico moderado ao inimigo E é um ataque sem recarga Galera, é o seguinte Vocês viram que o Sapman está com 3 grupais aqui Eu coloquei 3 grupais nele O grupal de combustão, o grupal mais forte E o grupal de ignição Você pode optar por usar o Sapman como Torturador Ou como Striker Torturador Striker ou Striker puro Se você optar por usar como Striker puro Você troca aqui o Abacaxis Flamejantes Que é o grupal de ignição Pelo ataque individual zero recarga, tá bom? Tá bom? E deixa ele com 2 grupais E 2 individuais Zero recarga e o que dá torno extra Como Striker completo Se você quer usar ele como Torturador Você coloca aqui o grupal de ignição E aí você pode colocar também O que dá ignição em combustão No lugar do grupal de combustão Ou desse outro grupal, tá bom? Porque ignição e combustão juntos Tiram bastante vida do inimigo Eu vou usar ele aqui desse jeito, tá galera? Eu vou usar ele com essas habilidades Grupal de combustão, grupal mais forte Grupal de ignição E um individual com turno extra, tá bom? Mas você pode alterar aí Porque ele tem esse grupal que é interessante Ele tem esse ataque também Zero recarga Que é bastante interessante Belezura? Belezura então O especial dele é o Nós vamos ter problemas Que é maus e efeitos positivos de todos os inimigos Causa dano de fogo imenso a todos os inimigos Aplica combustão e ignição a todos os inimigos Muito bom, mano Muito bom mesmo Relíquias As relíquias do Sapman é máscara e espada Eu coloquei aqui a máscara de Watts Porque quando o inimigo fazer alguma coisa Se a vida dele estiver abaixo de 50% Ele vai se curar E também caso o inimigo possua ele Já que ele é imune a congelar e atordoamento Se o inimigo possuir ele Ele vai tirar a resistência de todo mundo Beleza? Mas aqui na máscara você pode colocar também A máscara de Eltron Que também é muito boa Que dá escudo e tira a resistência do inimigo Ou a máscara de... Também tem a máscara de Essastu Que também é muito boa Vou deixar a máscara de Eltron, vai Eu acho que é melhor Espada, eu coloquei espada de Cain Melhor espada de diamante na minha opinião E o talento obscuro O talento de rua Quer dizer que veio nele Foi esse aqui O colete de Kavla Que inclusive Por enquanto é o melhor talento de rua grátis Grátis é o melhor talento de rua grátis Muito bom mesmo Que ele dá bastante escudo Mas você pode colocar aí Um talento de rua Que causa mais dano no inimigo Por exemplo Esse aqui Não, não é esse não Cadê o que dá dano? Esse aqui que causa dano no inimigo Esse também causa dano no inimigo Já que ele é um Striker Quanto mais dano ele causar melhor Mas eu vou deixar aqui O que eu tenho O escudo de Kavla Mesmo Que também é muito bom Protege qualquer monstro Beleza? Então é isso pessoal Fizemos aqui tudo As runas eu coloquei Três de força Como vocês podem ver Três de força Porém Você pode colocar Duas de velocidade em equipe Um de força Se você quiser usar ele como torturador Ou três de velocidade em equipe Se você quiser usar ele mais ainda Como torturador Ou três de força igual eu Que você quer usar como Striker Ou duas de força De velocidade individual Como Striker Você que escolhe Tá bom? Eu optei por três de força Pra gente ver o poder Deste monstro Daqui a pouquinho Beleza? Bom, então agora Vamos lá pra masmorra Que a gente vai testar Esse monstro em batalha Vamos ver os movimentos dele E tudo mais Bora lá Bom galera Então a gente vai testar Aqui o Cep Man Nessa masmorra de sobrevivência Da subida de classe Eu já tô aqui no nó do 10 Então as coisas começam A ficar interessantes aqui Já que os inimigos começam A ficar mais fortes E a equipe que eu vou estar utilizando É basicamente Essa aqui ó Eu deixei o O bicho do PVP Que eu já fiz a review dele no canal Tá aí no canal Se você não viu Do Kill Drill Tá bom? Só dar uma procurada aí Os últimos vídeos Deixei ele full velocidade de equipe O Super Drill Que o Lex fez a review dele Ontem no canal do Smito Deixei full velocidade individual Porque ele tem um grupo Pode atordoar E o Cep Man Deixei full força Como Striker da equipe Tá bom? Vamos lá então Vou dar um lutar aqui ó Pra vocês verem Este monstro em ação Beleza? Ó O inimigo aqui começou Aplicando uns efeitos negativos Aleatórios né Por causa das duas Devastress Chata pra caramba Vamos meter um grupal aqui Esse bicho tá cego mano Vixe Aplicou logo Cegueira No bicho Velho Aí é sacanagem né Aplicou logo Foi uma cegueira mano Provavelmente ele vai errar A habilidade Vamos dar uma olhada aqui Se ele vai errar mano Mas foi troll essa cegueira aí Velho Vamos ver se ele é mito Vamos ver se ele é um mito Se ele é uma lenda jamais vista Bora lá Bora lá Acerta Caraca Acertou mano Acertou Beleza Aqui voltou pro Super Dream Vamos usar o grupal de veneno Aqui agora nos inimigos Tirar a residência deles E agora mano Vamos ver se o Sep Se o Sepman vai acertar o grupal Bora ver o quanto que ele tá Mano o bicho tá cego Caraca velho Ele tá com cegueira e com tontura E ele ainda conseguiu acertar o ataque Muito bom Vamos ver o grupal dele aqui O grupal mais forte dele primeiramente É porque ele tá mais fraco né A tontura dá fraqueza O inimigo Agora ele errou aqui Quase todo mundo Mas a espada levou geral E aqui a terceira onda Vamos matar aqui esse bicho E com ele a gente usa aqui O outro grupal de ignição Errou ali Mas tá tranquilo Vamos recarregar aqui Só pra gente ficar com a resistência cheia E aí a gente deixa o Sepman finalizar aqui Este War Attack Beleza Galera o bicho tava cego e com tontura Que diminui a força dele E a precisão E ele mesmo assim ele causou um dano legal Lembrando que ele tá no nível 110 com puna 8 Tá galera E minha besta tá ativada também Então aumenta um pouquinho da força dele A besta Aumenta em 4 mil de força Inclusive A besta Ele tá com mais Mais 4 mil de força Tá galera Aqui ativou Beleza Vocês viram Ele ganhou 4 mil de poder Tá com 49 mil de poder Agora Beleza Vamos deixar ele atacar aqui Que ele só vai meter um grupal Vamos usar aqui o grupal Mais forte dele Pra gente ver o potencial máximo No crítico Bora dar uma olhada aqui Olha lá Deu 164 mil no crítico Belezura Belezura Considerando que ele tá no 110 com puna 8 Eu acho que é interessante Esse dano sim Tá bom E aqui olha o especial galera Bora usar o especial Nós vamos ter problemas Queimar os efeitos positivos dos inimigos Causa dan de fogo imenso E aplica combustão E ignição Bora ver a animação aqui Do especial dele Olha É um lancha chamas né É basicona Mas beleza É um especial bom Isso é o que importa Aí aqui a gente pode Recarregar tranquilamente E vai de novo O sapman atacar Vamos usar agora O grupal de combustão Olha lá Grupal de combustão Belezura mano Belezura Segundo grupal mais forte dele Beleza Bom Vamos continuar né Meu parceiro Vamos ver até onde a gente vai Com esse sapman aqui mano Que eu não sei se a gente vai Muito longe não Deixa eu repor aqui Todas as resistências E bora lá Ele tá ficando sem resistência Então ele vai ter que carregar É Beleza Vamos fazer o seguinte Aqui com o super A gente atordua todo mundo Belezura Tira resistência Ok Com o kill drill mano Com o kill drill A gente pode Meter outro grupal Belezura Ok Kill drill Eita Vai ter que carregar Aqui a gente mete Outro grupal Beleza 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 Mata aqui Ok Próxima onda Próxima onda Eita Beleza Recarrega Recarrega Com o sapman Ó Só um grupal Aqui já leva Todo mundo Grupal mais forte Dele O grupal de ignição Não leva Porque é o grupal Mais fraco O de combustão É 35% de dano O mais forte Dele é 40 E o mais fraco É o de ignição É 30% de dano Tá Então é isso Aumenta um grupal Aqui que já vai Levar todo mundo Olha E aí vem a última onda Aqui atordua Todo mundo Beleza Com o kill drill A gente mata Quase mata Esse Mr. Beast Matou na verdade E aqui com o sapman A gente pode bater Ó E ganhar turno extra Esse ataque de turno extra É bom pra rotacionar Né Os ataques Porque por exemplo Tá vendo que esse grupal Mais forte dele Vai demorar dois turnos Pra recarregar Pra gente poder usar de novo Se eu usar esse ataque Ele já vai rotacionar Mais rápido E aí vai só um turno No próximo turno Eu já posso usar O grupal mais forte Novamente Então é bom Pra rotacionar os ataques Esta habilidade De turno extra Tá bom E aqui a gente Usa isso com o kill drill E a gente mata aqui Com o nosso querido 110, 104 Beleza O nosso querido sapman Beleza Tranquilo O sapman tá indo bem Aqui por enquanto E a gente tá quase chegando Aqui no nodo 15 Velho As coisas vão ficar Mais interessantes Só que eu vou trocar aqui A relíquia Do super dream Porque ele tá com A bandeira De 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 Ah como é que chama Velho De Esqueci General Alguma coisa Enguivar né E é melhor a bandeira de carga Aqui pra começar Dando resistência Pros meus aliados Belezura Bora lá Atordamento grupal Basicamente E aqui com O kill drill A gente mete o grupal Do kill drill Beleza Grupal do kill drill Aqui tranquilo Favorável E com o sapman A gente mete o grupal Mais forte dele Vai sobrar só a herdé Mas a herdé Ainda vai demorar A atacar Então tá tranquilo Vamos usar aqui Esse aqui ó Que dá veneno Pra ela Só recarrega Que ela morre Pro veneno Próxima onda Nessa próxima onda Aqui tá tranquilo Acho que o sapman Opa especial Não vou reclamar Do especial Mas eu não vou usar Agora Vou deixar pra usar No próxima onda Porque aqui acho Que o sapman Já consegue levar Todo mundo Tranquilo O sapman Já consegue levar E aqui 15 Beleza Vamos Let's go Camel Ó Aqui mano É A gente pode Atordoar todo mundo Vai refletir o dano Mas É É bom que eu ganho Escudo ali E tranquilo Por enquanto Tá indo bem Tá indo bem Aqui a gente pode Não Não vou usar nada Aqui mano A gente pode já matar Todo mundo Beleza Matou todo mundo O dano nem refletiu Aqui a gente mete o grupal Ah Usei o ataque errado Usei o ataque errado Usei o ataque errado Mas enfim A vida é essa Aqui a gente mete o grupal Beleza E aqui com o sapman A gente mete novamente O grupal Beleza Muito bom Esses grupais dele Hein mano Muito bom Aqui a gente tenta Atordoar o inimigo Beleza Atordoou Pensei que errar O atordoamento duplo Mas acertou Muito bom Veneno E agora a gente deixa Pro sapman finalizar Usa o individual Ganha turno extra Só pra recarregar aqui E aí no próximo turno O sapman Já finaliza A play Vamos usar isso aqui Beleza Finalizada a play Último turno Nem sabia que tinha Esse outro nodo Atordoou o grupal Como sempre Aqui a gente mete Esse grupal Que é poderoso Muito poderoso Inclusive Tira escudo E aqui grupal Do sapman Já leva todo mundo Bravo mano Bravo Tamo no nodo 15 já Velho Tamo indo muito Longe Bora lá Nodo 16 Agora velho Nodo 16 As coisas já começam A ficar mais difícil Eu poderia estar usando Meu malarion aqui Galera Só que malarion Striker Se eu colocar um striker Aqui eu deveria tirar Esse bicho Minha equipe vai ficar lenta Porque ele tá Full velocidade Equipe Beleza Atordoou todo mundo Aqui Com esse bicho Aqui a gente mete Esse grupal E aí com Esse bicho A gente já mata Todo mundo Basicamente Beleza Matou todo mundo Próxima onda Na próxima onda A gente pode começar Bate em quem Mano Quem tem mais vida Aqui Vamos bater Nesse bicho Aqui de cima Beleza Aqui mais uma vez Especial Mano Muito bom Muito bom Mais uma vez especial Mas eu não vou gastar O especial agora Vou deixar pro último turno Porque tem mais uma onda Ainda Aqui o push Aqui o push Morre pros efeitos Negativos Ah não tinha Velho Pensei que tinha outra onda Velho Beleza Beleza Nodo 17 Mano Caraca Não pensei que a gente Fosse tão longe Velho Bora lá Belezura Aqui mano Atordoamento grupal Como sempre Oxe Esse bicho começou Com evasão em área Mano A dark uma Dark uma Começou com Eita Dark uma Começou com evasão Em área velho Então a gente tem que meter O problema é que o individual Do desse bicho É fraco Olha É só um pouco de dano Ó E eu não coloquei O individual deles Era o recarga Então é meio Ruizinho Bora recarregar Dark uma Vai atacar Não tem muito o que fazer Ganhou ali Regeneração Beleza Aqui a gente tenta Caramba Atordou ela Ficando complicado galera Ficando complicado aqui mano Recarrega Ahn Aqui a gente pode Meter esse grupal E aqui a gente Mete esse grupal Caramba velho Grupal de ignição Ah mano Estão muito lascados Eles estão imunes A tortura mano Ah perdi galera Provavelmente eu perdi mano Aqui ficou complicado Essa evasão em área mano Troll demais Beleza Grupal de veneno O problema é que eles estão imunes Eles estão imunes A tortura velho Ah Super Dream já foi embora FF Vamos perder aqui galera Vamos perder aqui Vamos ficar aqui no caminho Beleza Mata você Ah não Provocação puxou Velho É sacanagem Aí é sacanagem Não deu Ah curou mano Ah não Pelo amor de Deus Mano essa provocação é muito chata Na moral Beleza Grupal aqui ó De combustão Mas não vai adiantar nada A combustão dá dano fraco Em monstros de fogo Matou ainda velho Muito bom Mas a gente não vai passar daqui Porque tem muitas ondas Mais pra frente ainda Meu Deus Esse bicho só fica ganhando Escudo fotofóbico Velho Que chato mano Na moral Escudo fotofóbico dele Não acaba nunca né Não acaba nunca O escudo fotofóbico dele Ah lá Mano ele só fica usando isso Velho Que raiva Eu não consigo causar dano nele Velho Ele só fica se curando Quer ver ele usar de novo Ué velho Tá bugado Não é possível não Não é possível velho Tá bugado Ele não deveria ficar usando Esse ataque toda hora Como é que eu vou vencer dele Não faz sentido velho Ah lá Não tem como eu vencer dele galera Por que Ele tá usando esse ataque Que faz com que ele só receba Dano de luz Eu não tenho nenhuma habilidade de luz Não consigo remover efeito positivo E ele só usa isso velho Qual é a lógica mano Qual é a lógica velho Na moral mano Que troll velho Vou ter que quitar galera Muito troll Esse Dark Uma velho Que isso Mas enfim Chegamos aqui no Nodo 16 Vamos até bem Considerando que eu não tô usando Meu Malarion Que seria o meu monstro principal Mais forte Mítico Urbano que eu tenho Vamos voltar lá pro Pro nosso querido Sapman Gostei Gostei dele Gostei Bom Falando então Do Sapman As notas Minhas opiniões finais Características dele Poderia ser melhor Poderia Mas né Unidade a todoamento Unidade a congelar Lins da partida Enfim Vou dar uma nota 7 Aqui Para as características Do nosso querido Sapman As habilidades dele Eu gostei Dá pra fazer algumas trocas Algumas alterações Dependendo do jeito Que você quer usar ele Mas em geral gostei Vou deixar a nota 8 Para os ataques Deste monstro Relíquias Relíquias tem espada Que é muito bom Mas eu trocaria a máscara Colocaria outra coisa No lugar da máscara Quem sabe uma essência Seria bem legal Beleza Então vou deixar a nota 8 Também Para as relíquias Do nosso queridíssimo Sapman E em geral O Sapman vai receber a nota 8 Então é um strike legal Pode ser torturador também Eu gostei dele Eu gostei de usar ele Mas aí você veja Como você quer usar Se você quer upar Na minha opinião Não compensa o par agora De início de temporada Eu deixaria pra upar Mais pra frente Porque vai vir muitos monstros melhores Mas é você que sabe Aí Minha opinião foi dada Beleza E o vídeozão foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Não esqueça do seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito Ativa o sininho Se não estiver ativado Pra quando eu postar um vídeo novo Eu vou se ser notificado E espero vocês no próximo vídeo do canal Então valeu galera Tamo junto E fui